Meio milhão de reais para acelerar as cirurgias de catarata e de retina. Aqui é o Raul Marcelo, eu estou em frente ao BOS, o Banco de Olhos de Sorocaba, um hospital que é referência não só para Sorocaba, mas para toda a nossa região. Para dizer da nossa parceria, quando eu era deputado com a diretoria do BOS, nós conseguimos aprovar uma verba no orçamento do governo de estado de meio milhão de reais para acelerar as cirurgias de catarata e de retina. Por isso que é importante a nossa volta como deputado, para continuar apoiando as entidades e os hospitais que atendem SUS, não só em Sorocaba, mas em toda a nossa região. Porque defender a saúde pública é um compromisso nosso de vida.